Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença Eu não quero ser o artista, pois outro igual é te doar Eu não quero ser adorado, pois eu nasci pra te adorar Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer Pois só existe uma aqui que brilha em minha vida e eu sem o Deus Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga nem ficar de pé Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga nem ficar de pé Pois eu sei que santo és Santo, 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 pois eu sei que santo és Deus, santo, 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 santo Obrigado.